Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você acha que não sei o que você quer, certo? Apumaka, leave me alone. Leave me alone! I mean, what is that? What has my dealings with Prince got to do with you and I? Everything. Ogre, everything! I don't understand. Who will you understand? Is there anything you ever understand? If you people just enter one position, you carry seven hundred shoulder pads on your shoulder. Acting like you don't know what is happening. Right? I don't know. You don't know. Leave me alone. Apumaka, leave me alone. Stay away from me. Like a blind man. I don't know. You don't know. Leave me alone. Apumaka, leave me alone. Stay away from me. Like a blind man. This is Power Tossu. This is Power Tossu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. You are cooked. Amara! 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 Hey! Say, Simudu, leave me alone! Amara! I have told this man separately to let me be. He wouldn't leave me alone! What is wrong with you? Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Here, Dijama. I want to ask you a question. Okay. Is there anything going on between the prince and Amara? Don't lie to me. Just tell me the truth. Udoka. I never wanted to tell you this. But as it stands, I have no option. Amarachi and the prince are in a very serious relationship. What? They are. They are. Just that the prince is kind of acting weird these days. He does nothing but cause her a lot of pain and tears. And that is the exact reason I want someone to bring her out of that relationship. The prince... Wait. Wait. Okay. Let me ask you another question. A very simple question. Don't lie to me. Just tell me the truth. The way it is. Does she love him? Yes, she does. But... That is because she doesn't have any option. Why? Why didn't you tell me all this why? Why? I keep asking you. That is why I keep asking you. The way she hates me is too much. And I keep asking you the same question. Why? Why not in the feelings all this why? I would have allowed you to die a natural death. Why? Why? Gosh. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Just that I thought she deserves someone better. Someone who will treat her like a queen. Someone who will carry her. I'm not the other way around. I'm not the other way around. I'm not. I'm not the other way around. I'm not the other way around. I PCs zoom up somewhere. But I could also citizen and engineer. If you're lucky. Where do you need comfort to the relationship? OK. That's what of a sudden you'll encourage her to habit. Why don't you need comfort to yourself? or you learn nothing away from fear. In the obvious camp I hope when you are good at the age ofIPados Dê-me a chance de provar meu amor. Dê-me a chance de provar meu amor. É isso aí. Então, você vê? Alguém está em amor. E uma pessoa está em amor com você. E uma pessoa está em amor. E uma pessoa está em amor. E uma pessoa está em amor. Mandora, em amor. E outra pessoa está em amor. E outra pessoa está em amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você vê, eu entendo como você se sente, e eu sei que você não está feliz com mim. Você não tem ideia de como eu me sinto. Não um pouco. O que você está fazendo aqui? Quando você viu me lastimamente? Você está escondendo o que o Senhor dos senadores humilhou para você enluxar sua raça. Presidente, eu vim para a palestra todos os dias para ver você. Você está escondendo como você não sabe quem eu sou. Você está pedindo para me tirar de palestra, me tratando como um cão de merda. Eu vou adivar você saber o que você trouxe aqui e conseguir o que você trouxe do meu pai. Eu sei exatamente onde isso é que você está chegando, sim. Como eu disse antes, você não sabe. Agora, me diga, por que você está aqui? Porque do que sua irmã disse ontem ontem? Você já disse mentes contra mim, mas agradeço que eu segui você imediatamente para clare o mundo. Diga o que você trouxe aqui e deixe. É tudo bem. É tudo bem. Eu estou aqui agora. O que você quer? Boa pergunta. Eu estou aqui para te levar. Você está aqui para me levar. Eu estou aqui para me levar. Eu estou aqui para mim. Eu não vou ficar com você. Não faça isso, ok? Só vá lá e colar um muito sexo. Não me deixe esperando. Muito bom. Vê o que você está? Por que você não está aqui? Você pode me dizer por que você me trouxe aqui? Eu não estou com fome. Nós estamos aqui para comer, então vá e comer. Oh, você vai ter me de volta para o meu pai, porque eu não estou com fome. Eu não estou com fome. Você deve ter que comer. Eu deve ter que comer? Olha só o cara de você. Eu não me ligo. Bem, baca, eu não me ligo. Você sabe eu me ligo para o seu tempo ao meu pai. Você não tem nada respeito para mim. Eu me deixo meu pai de casa todos os dias. Eu vou de para o meu pai lá para o seu presente. Seպi de noite. Quando você sobra-se de por sua window. Olha a minha mãe e te dizer a você não está em. What sort of man are you? I'm asking. The last time I checked, you told me that you don't have time for love. Instead, you wanted war with your rival, of course. What happened to you fighting your war? Are you tired? No, why are we here? Why did you come to look for me? Because you look at an eye around friends. How? Just wow. And you're not bothered to know how that happened, or how it became possible. I don't need to. You don't need to. Obaka, I don't blame you. Atara, I blame myself. I don't blame you at all. Why are you talking to me so rudely and arrogantly? Is it because we're now two? Huh? Oh. You're not comparing me with him. And does it look like I'm comparing you with anybody? Obaka, I am only stating the obvious. Listen to me. Whether you like it or not, you are for me. He will never have you as long as I'm alive. Okay? I knew it. I knew that was the only reason you came back. This is not about me. It's not about you apologizing to me or making me feel better. It's about you. Your pride. Your ego. That's the only thing you care about. Of course, you don't want any other person to say, Oh, she left me for another man. That is the only reason you came to look for me. Deny it. I am talking to you. Deny it. Deny it. It's never in my character to apologize. Maybe that was how I was raised. Maybe because I was born a king. All you said I did to you were true. But right now, I've changed. Okay? I'm a changed man. I believe that we are now free to start from where we start. Okay? Can I go now? I don't even want you to accept his proposal as long as I'm alive. He will never have you. Can I go now? Did you just hear what I said? I heard you. Good. So, can I get a good bikeys? Before you go down. Come on. Hey, come on. Let's go down. Mm-hmm. Good. Good, good. 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 Tchau. 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 Of course, what else do you expect when you constantly treated her like a piece of shit and when she's met someone who is hampering her like a queen? Yeah. Treating her like a diamond that she is, you know what this is saying, que você nunca conhece o que você tem até que você não esqueça. Hum-hum. Você está jogando bem antes de você. Você não pode sempre treinar um tipo de ninguém e você esqueça de que você não se esqueça. Isso não funciona. Você está perdido. Então, o que você está dizendo? Que ela vai me deixar para o outro? É isso que você está dizendo? Eu nunca disse isso. Mas a última vez que eu cheguei, é ainda sua vida e sua escolha. Ela tem todo o direito de escolher quem e quem não se esqueça. 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 É uma lei. Ela não tem tanto direito. Ela é minha. E ela é minha. E ela é minha. Wow. Muito engraçado. Você é só blabar, bro. Porque a última vez que eu cheguei, essa mulher ainda é single. Ela não se esqueça de você ainda, certo? Ou é ela? Ou é ela? Isso é��니다. Ou é ela. Porque as longas eu viver, uk tudo isso. Pra sair, diga. B visits or electromagn yours na vida. Ela será medente. Eu não vou deixar ela. Então conto assim. Se você ver a forma que eu falo com ele, eu disse que ele era uma espécie de amor. Eu acho que ele estava surpreendido. Ele estava perguntando onde eu consegui essa boldness. Muito bom. Muito bom. Então, tudo de repente, ele lembrou de você para sair, porque ele está com medo que o Udoca irá ver você fora dele. Não, não. Ele pensa que eu sou uma espécie de amor, mas eu pedi ele. Eu dei ele a minha mente. Você fez? E o que ele disse? Mas, claro, você conhece o presidente, muito orgulhoso. Ele disse que nunca em sua vida, nunca em sua vida, ele viu ele irá para o Udoca. Imagine... Ela não vai falar nada. Mas ele disse que ele também é o Rei de Deus exterior. Ele teve que ser capaz dele. Ele fez isso acontecer. Ele fez isso acontecer acontecer. Amara... Mas a coisa é que eu não consigo ver que eu não me permiti ir para o Udoca. Se ele fosse alguém, outro homem, eu poderia fazer isso, mas eu não posso deixar o príncipe e ir para o dom, eu não posso. Você não pode deixar o príncipe e ir para o dom, eu não posso. Você não pode deixar o príncipe e ir para o dom. Você não pode ouvir o príncipe? Você não pode ouvir o príncipe? Eu não posso dizer que eu tenho mistérios. Eu não sei nem como fazer isso. Eu... Eu... Eu não sei, mas eu acho que... Eu estou começando a desenvolver os sentimentos para o dom. Ele é um bom homem. Ele é um bom homem. Não há uma mulher que merece o dom. Eu quero dizer o tipo de amor que ele me oferece. E essa mulher, com os olhos abertos, vai deixar ele para outro homem. Ele tem valor para o amor. Ele tem respeito para a mulher. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Isso não pode acontecer. Imagine a rivalry entre os dois. Se eu deixar o príncipe para ele, o que as pessoas diriam? O que as pessoas diriam? O que as pessoas diriam? Eu não sei como fazer isso. Você está falando de uma mulher de uma mulher de uma pessoa. O que você está falando? Eu não sei como fazer isso. Não sei como fazer isso. É. Eu... Nós somos apenas conversas porque não estamos na mesma mesa. Eu estou a tecer um príncipe. Eles são duas coisas diferentes. Eu tecer de um príncipe e um homem comum. Eles são duas coisas diferentes na vida. Dating a um homem comum é muito melhor do que tecer a príncipe. O príncipe é o que tudo está? O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Você está em um príncipe. O que você está com a príncipe? Prince. Prince, my food. Yeah. I'll be going to Abuja tomorrow morning. That's good for you. Your driver and one of your odysse will accompany me to a worry about in the morning. You don't need to take permission from me for something that belongs to you. Thank you, Father. You're welcome, son. She's in a serious relationship. I think the best thing for me is to leave this village so that I'll take care of my mind. I'll miss you, sir. I'll miss you, too. Well, I was there a little longer, but I'll be coming around to check on my father. Sir, remember, love always wins. Love has won. Let me put you back in. It's all right. Yeah. Engineer, please. I'll just be sure that everything is in place. Okay, sir. If there's any problem, all you need to do, ring me. Okay, sir. I will always leave my phone on for 24 hours. Sure, I will. If you want to get any material, call me and then we'll see to that. Okay, boss. Okay, no problem. Good. Safe journey. Thank you. But boss, anything for your boy? Engineer, you like money. That's why they used to beat you. Boss, we need to survive that. It's all right. I will send money to you. Thank you, boss. Safe journey. Good. Good morning, sir. Good morning. Hello, sunshine. The beauty of the boss. How are you? I'm fine. Thank you very much. Your friend told me about your relationship with the prince. It's okay. I can see that both of you are madly in love. And I won't come against it. Because if I truly love you, I should be happy for you or for whatever good that is coming in your way. You know, becoming a queen in this kingdom with lots of beautiful maidens that we have here. They really want to achieve that. So seeing you walking towards that is okay. Thank you very much. Shouldn't be a barrier to that. You know. Well, who am I? I'm heading back to my base. But I'll stop by the palace to see the prince. And as well, I need to tell him to take good care of you. That's very thoughtful of you. And thank you, too. It's okay. Okay. This is for your son and you. You know about him, too? Well, I knew about him yesterday. But it's okay. Thank you very much. You're welcome. I really appreciate. Thank you. It's okay. This is nuts. Just take good care of yourself. I will. You, too. Okay. Bye. 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 Mãe, o que é isso? Não sei. Não sei, você está chorando. Mãe, deixa eu falar com você. Eu sou a sua mãe. A verdade é o que eu falo. Escute, meu Deus, as longas o rei não tem o direito de pagar o preço, você será sua filha ou sua slave. Quando você achar seu coração e você achar que o Udo Oka é o melhor pessoa para você, meu querido, seguem seu coração. Porque é melhor ter uma engajada que uma espécie de casamento. A espécie de casamento é uma espécie de casamento. A espécie de casamento é um filho. A espécie de casamento não é um espírito. Ou, agora que você tem um filho de casamento, não é bom para você ter uma espécie de casamento. Então, seguem seu coração e seguem o que você perdeu. A espécie de casamento é uma espécie de casamento. Isso é o que? Sim. Nãoして, não seै. Não se touche, não se não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. I was told that you were in a serious relationship with Amara. I'm very sorry about what happened that day. It was just a harmless hug. It's okay. It's okay. I'm no longer angry. Good luck for you people. Actually, when I heard about your relationship, I had to, you know, kill my intentions on her, you know. Well, if truly that I love her, I should be happy that she's about getting married to the prince, being the next king of this kingdom. So, I wish you people best of luck, and please, take good care of her. I will. Okay. Okay. You're a good-hearted man. I appreciate you. Thank you once again. You're welcome. Good. Surf trick. Good. 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 Estou me confundindo. Eu não sei o que fazer mais. Você vê, eu... Eu amo o Prince toda minha vida. Eu não poderia viver um dia sem ele. Eu não poderia imaginar um momento ou um segundo sem ele. Mas agora esse homem irritou-me. E eu não sei porquê. Você faz, bebê. Bebe, girl. É agora claro que o Prince nunca lhe viu. Você tem sido você, por isso, por isso, que o homem não tem um valor para você. Isso é por isso, bebê, girl. Você sabe o mais surpreendido? Eu tenho fascinado todo meu tempo com a minha vida. Eu me sou, meu sonho. I sleep and wake up dreaming that I am going to get married to the prince. But right now, he doesn't feel that way anymore. You know, I... I even feel like calling off the relationship. You still have so much time to do that. Sudoka is just a phone call away from you. You still don't get the point, do you? What point? I can't be with Sudoka either. Why? I don't want people to think, including the prince, to think that I left him because I wanted to be with this little sub. I wouldn't want to create such impression. No, I wouldn't. So what do you intend to do? Well, I... I have decided to just live my life. Just be happy. If God brings another man my way, fine. But if he doesn't, I'm contented with my son. No, no, no. Please, don't come. I won't allow you to do such. I mean, I cannot advise you to do such. It's not making sense. Why? Listen, Amari. If you are leaving the prince for Sudoka, it is understandable. But you're not choosing any of them automatically makes you a loser. Since you said you don't want Sudoka, my friend, marry the prince so that you will not lose on both ends. that is if the prince wants to marry you. Mm-hmm. Because from the way he's acting and treating you like an outcast, I don't see him as someone in love that is even thinking of something serious with you, not the thought of getting married to you. You should just think about it. This is Bawa Tosu. This is Bawa Tosu. This is Bawa Tosu. Good morning, my friend. Good morning. Good morning. Good morning. Eu posso ver que vocês estão pegando o telefone. Sim, meu amigo. Ok. Ok. Amara, eu estava indo para a sua casa. Oh. Ok, está tudo bem. Você pode ir para a casa e esperar para mim. Eu estou vendo ela. Ela quer me mostrar algo. Não, está tudo bem. Você pode continuar com o que você está indo. Eu vim para te informar que o nosso envolvimento vai ser amanhã na palestra. O nosso envolvimento vai ser amanhã na palestra. O nosso envolvimento vai ser amanhã na palestra. Sim, sim. Você pode ir com o seu amigo. Vai ter uma pequena reunião. Sim, eu adoro os sorrisos. Isso é bom. Ok. Eu vou informar a minha mãe também. Está tudo bem. Eu vou estar agora. Ok. Vamos lá. Estou vendo ela? Estou vendo ela? Estou vendo ela? Ok. É uma sorte, Obrigado! Congratulente! O que é seu próprio? Hoje você é azul, amanhã você é branco, amanhã você é branco. Não é assim, não é. Não é assim, não é. Não, não é assim. Você sabe que ele nunca amou. Na verdade, eu não tinha nenhum plano para você ter uma espécie. Mas agora ele tem provado que não é assim. Não é assim que ele não vai ter uma espécie de descer. Não é assim. Não é assim! Ele não tem que ser. Ele não tem que ser. Ele não tem que ser. 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 Mãe? Sim, Amara? O Senhor disse que nosso envolvimento é amanhã. Ele disse isso? Sim. Ele disse que ele disse que, Ele disse que ele disse que não quis. Meu querido, eu quero você saber que você não está tendo nenhuma obrigação de casar o príncipe por causa. Você não está devendo o príncipe, você não está a slave por causa dele. Você não está a senhora reconhecer você? Você não vai considerar o próprio senhor? Você serão muito bom? Enquanto isso é o que você quer? Se isso é o que você quer, meus queridos, você quer dizer sua impressão? A felicidade é muito muito importante. Mãe, se fosse alguém outro, eu teria dado um segundo voto. Eu teria que ter felizmente o príncipe para aquela pessoa. Mas se fosse o senador, o senador, é um não, mãe. Não vai dar bem. É só melhor eu ficar com o príncipe, mãe. Amarachi, você não vai ficar com o príncipe. Não tem problema. Se você quiser, eu vou te dar o meu apoio. Obrigada, mãe. Obrigada, muito obrigada. É tudo bem. Você está feliz? Deixa eu te ajudar. Ok, rola. Minha gente, eu te abençoe. Você é tudo bem-vindo. Eu acredito que todos sabemos por que estamos aqui hoje. Bom, meu irmão finalmente decidiu fazer o meu apoio. Então, nós estamos aqui para ver o meu apoio. Ele está fazendo a escolha de sua família. Ele vai soon engajar os seus heartbeats, os seus sonhos, o sonho de sua vida. E eu, aqui, o Padre, não me engano, eu vou te dar um jovem. Overwhelmingly, happy. And I believe that the mother has always said this. Wherever she is today, she will be very happy. Overwhelmingly. Father, as you can see, the ball is in your court. You have to rise and show the good people to guarantee the elders, our well-wishers, our mother in love. Show us who that dream, the dream of your life is. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Nibai Uquenu? Yeen. Nibai Ulienu? Yeen. Nibai Ulienu? Muam. Ulien. Kachira. Nibai Ulienu? Nibai Ulienu? That's the son of the father. That's the dog-woke. That's the dog-woke. Você vai me marcar? Sim. Sim. Prince, I know you have eyes for good teens. Oh, give them all a go. Love your hands, my friend. Thank you, my friend. Kukabaraba. Kukabaraba. Thank you, my son. You are now a food-lid man. Eh? You see, this royal wedding is going to be a wonderful time. Because it's going to be one of its kind in this community. Because my friends from other kingdoms, kings, beings, princes, princesses, and all other royal dignatures will be in attendance. Wow. So that's why I want my son and every other person involved in the planning. To plan a very solid vocation. It's going to be a wonderful event. And that's why I suggested we employ a good, renowned, professional event planner that knows his own job. Like the one who did Chifokka Castle's grandson's naming ceremony. You are very good. You are very awesome. They did it perfectly well. It was a nice job. The whole thing there was in good shape. And I believe she's the best in the business down here in the eastern part of this country. You are very correct. And that is exactly what we're going to do. Except if a wife has a different view. Oh! No, my king. We already discussed it. Considering the volume of the events, we want to lift every other body off our shoulders. And just concentrate on our union. Very cool. I'm so happy for you. I'm not here to see you. I'm here to see your father. You cannot see my father for any reason. Really? Yes. Don't watch me. Leave me alone! Don't you lay your filthy hands on me, you beast! I'm talking to you. Don't move. Watch me move again. Hey! Leave me alone! Come back here and stand here. Talk to me. Obaka! Let her be! Father's cheese! Get out! Let her be! You're welcome. Greetings, my daughter. You're welcome. Thank you so much. Please, who are you and who are you working for? My name is Angela Moussu. I found out what's the first governor of the state, Mr. Uchimusu. Uchimusu? Yeah. Wow! You're welcome. Thank you, Igor. Sir. I bring you good news. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. This is a pregnancy test. Yes, sir. Pregnancy test results. Yes, sir. So, what do I have to do with it? It's for me. I am pregnant. And you are going to be a grand partner here soon. This is the time I need to see you. What? What? Horrified, you're welcome. You are going to be a grand partner. To be the�도e. Amém. 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 This is not our normal love-making visit. I am here for something very important. What could be more important than us? Our happiness? Our joy? I want us to end this whole thing. E o que? E o que? E esse relacionamento. Por quê? Por isso? Porque eu decidi marcar Amara. E a nossa reunião party é amanhã. Eu não sei. O que? Olá, eu estou em seu hotel agora. o que? 306? Ok, eu vou estar lá. Hold on, please. Oh, my prince. You are cute. Finally. Wow. Now I have my prince standing in front of me. Wow. 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 What am I singing? How are you? You know what? You know, you look more prettier and more sexier in real life than on the social media. You can say that again. No, I'm saying it again. You look more prettier and more beautiful than on Facebook and Instagram. Thanks. What can I do for you? Shugui. We want to jump in. Let's start with this first. But before then, can you return? You're still alive. Damn. Damn. Listen. Wow. You're welcome. Thank you, my dear. You can sit here. Okay. I'm so glad that you're here. I'm going to laugh. There's something that's bothering me. And what could that be? Ok You're a prince You're a royalty I'm just curious I just want to know if you have someone in your life And if you do not have I don't know if your father would have kept it right for you Or something I just know you have a woman in your life Now the thing is I want to know what you're doing What's my position in your life? There is no such thing My father did not keep any bride for me Ok So you're telling me that you don't have any relationship Not really Apart from one girl I met In a bad condition When I came back from the States You know You know I met her And felt pity for her And decided to help her Then one thing led to another We started seeing each other But I noticed that She had a son For someone else I mean I can't imagine seeing myself Marrying a low class I can't just get married to her So Are you still seeing her? Are you guys still seeing each other? Of course, yes Of course, yes Of course, yes She's not my final destination Interesting Am I? Of course Of course, you are everything I want in a woman You're beautiful You're heavily endowed You're awesome You're intelligent You know You're just everything I want in a woman And above all You have a surname I love you so much, baby Girl, how did this go? She's pregnant for real I think the baby is mine So what becomes of Amara then? I need some time to think Can you please excuse me? Yes, my pleasure Thank you